Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é o canal Irmão Irmão da Entrada Queridos, e já peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like E vamos mais para um vídeo Passando aqui em Nova Plata Destino a Teresina de novo Passando a Rodovia BR-324 Começando o perímetro urbano Ah vai, 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 vai Rápido, vai, vai Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A esquerda aí é uma A7-950. Vamos lá. 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 Vamos lá.